Parábolas da Vida Numa aldeia vietnamita, um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por um bombardeio. Os missionários e duas crianças tiveram morte imediata e as restantes ficaram gravemente feridas. Entre elas, uma menina de oito anos, considerada em pior estado. Foi necessário chamar ajuda por um rádio e ao fim de algum tempo, um médico e uma enfermeira da Marinha dos Estados Unidos chegaram ao local. Teriam que agir rapidamente, senão a menina morreria devido ao traumatismo e a perda de sangue. Era urgente fazer uma transfusão, mas como? Após vários testes rápidos, puderam perceber que ninguém ali possuía o tipo de sangue necessário. Reuniram as crianças e, entre gesticulações arranhadas no idioma, tentaram explicar o que estava acontecendo e que precisariam de um voluntário para doar sangue. Depois de um enorme silêncio, viu-se um braço magrinho levantar timidamente. Era um menino chamado Hank. Ele foi preparado às pressas ao lado da menina agonizante e espetaram-lhe uma agulha na veia. Ele se mantinha quieto e com um olhar no teto. Passado um tempo, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico perguntou-lhe se estava doendo e ele negou, mas não demorou muito a soluçar de novo, contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado e voltou a lhe perguntar e, novamente, ele negou. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso e ininterrupto. Era evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita vinda de outra ala. O médico pediu, então, que ela procurasse saber o que estava acontecendo com o Hank. Com uma voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ele e explicando algumas coisas. E o rostinho do menino foi se aliviando. Minutos depois, ele estava novamente tranquilo. A enfermeira, então, explicou aos americanos o que estava passando na cabeça do menino. Ele pensou que ia morrer. É, não tinha entendido direito o que vocês disseram. Estava achando que ia ter que doar todo o sangue para a menina não morrer. O médico se aproximou do menino e, com a ajuda da enfermeira, perguntou-lhe, Mas, se era assim, por que, então, que você ofereceu doar o seu sangue para ela? E o menino simplesmente respondeu, É porque ela é minha amiga, doutor. A palavra do Senhor ainda nos diz em João 15, 13 Ninguém tem maior amor do que este De dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Pense nisso e que Deus te abençoe. Amém. Amém.